Olá, pessoal, boa noite. Sou assistente computador feminina. Sou esposa de Albert. Nesse vídeo vamos apresentar um aplicativo de frequência soberana de comunicação internacional. Antes do vídeo começar, uma pergunta ao meu esposo. Amor, como você vai lucrar com a versão gratuita do aplicativo? Pelo simples fato da emissora, ela tem uma frequência, nessa frequência ela vai pagar o aluguel para se manter nesse número. É isso que eu vou conseguir lucrar com a versão gratuita. Que bom! Quero agradecer ao professor Eduardo Santana. A disciplina, MATE 220. Empreendedores em Informática. Ok, vamos começar a apresentação. Essa apresentação vai para o YouTube. Um grande abraço. Assista o desenho educacional. O aplicativo Rádio Extreme foi criado pelo motivo Facilitar a comunicação internacional por frequência soberana virtual conectada à internet. Simples fato de comunicar as notícias, entretenimento, podcast, previsão do tempo e etc. Na versão 2.5, terá a programação gravada da emissora, pelo simples fato do ser humano estiver viajando na BR, vião, navio, até chegar seu destino e ter sua conexão de internet de volta em uma determinada cidade ou país. Ter uma programação de 12 horas gravada automática fazendo o máximo com que o arquivo de mídia seja pequeno, sem prejudicar e acabar com o 3G, 4G e 5G das pessoas. Quando haver atualizações dos arquivos de gravação, ele ou ela não é obrigado a atualizar. Ele pode desativar as atualizações. O aplicativo tem um verificador de internet e verificador de servidor. As atualizações serão sempre frequentes apenas nos arquivos de gravação. Agora, uma atualização urgente pode acontecer caso o IP do rádio da emissora esteja fora do ar. Cada usuário do aplicativo terá que ler o que tem nas atualizações pelo Play Store antes de atualizar. Endereços criados pelo blog do Google para apenas conexão e update. Se acontecer a remoção desses endereços, o aplicativo não terá atualizações automáticas que cheguem aos olhos da Google a gigante e tenha a consciência Estou fazendo o aplicativo para o bem. Nessa apresentação aparecerá duas fotos da versão 1.0 e 2.5. A versão 1.0 será descontinuada em 23 de setembro de 2020. Para qualquer emissora, ela terá que ser sortuda para ter um número virtual internacional e ver se os outros países aceitam e ver se ela merece. Comunicar em qualquer língua, inclusive o inglês internacional e as todas as autoridades do mundo todo ouvir. Versão 1.0 com uma emissora demo registrada no aplicativo. Imagens. Versão 2.5 com uma emissora demo registrada no aplicativo. Foto. No dia 3 de julho de 2019, foi apresentado na Universidade Federal da Bahia, em forma de desenho animado, as instruções e a prática do aplicativo com informações superiores e educativas no seguinte link. A versão 1.0. A versão 2.5 está sendo apresentada hoje, dia 17 de outubro de 2019. Conclusão. O aplicativo busca a comunicação internacional e facilitar, não complicar a vida das pessoas, impactos sociais, está ligado à emissora ou programa que as pessoas mais velhas, leigas ou novas gostam de ouvir. Meu objetivo com esse aplicativo é que as pessoas fiquem sabendo as notícias, entretenimento e etc., onde ela estiver até mesmo com a programação gravada. Que não precisa de internet e viagens internacionais que às vezes não há conexão à internet. Terá o arquivo de gravação de 12 horas do aplicativo simulando um rádio funcionando, até a pessoa chegar em seu destino e ter sua internet de volta. E ouvir a programação ao vivo, sincronizada com a internet, 3G, 4G ou 5G, na versão 2.5. A minha recomendação é que sempre que a pessoa for viajar, atualize o arquivo de gravação da emissora que foi gravado em 12 horas, para se manter informado nas viagens. Lembrando, ela ou ele não é obrigado a atualizar, o arquivo de gravação é sempre atualizado meia noite a meia dia, de meia dia a meia noite, update Brasil, salvador time, menos 3 horas. As emissoras de rádios não são obrigadas a gravar sua programação em 12 horas, pode ser qualquer tempo que será aceito. O mais recomendável que seja de 1 hora ou 30 minutos. Mas o usuário que for viajar para fora ou viagem longa, seria bom que cada emissora pensar bem. Lembrando que não estamos obrigando, a escolha será de cada uma se ela quiser ou não. E viva a liberdade de expressão e liberdade de escolha. Agora vamos para a aula prática do aplicativo. Vamos para a aula prática do aplicativo. Vocês estão vendo que o rádio Extreme está instalado no meu celular Android. Vou clicar nele uma vez, vou apenas ilustrar o software. Aqui são os créditos do programa, a interface gráfica. Muito bem, para uma explicação básica, vou explicar como funcionam esses botões aqui. O segundo botão é o ícone de rádio com internet. Clicando aqui, você entrará nessa página aqui, normalmente com as frequências. Aqui em cima fica o título. Aqui é o número da frequência. Aqui embaixo é o painel. Certo? Aqui embaixo é o play. E aqui é o volume. Aqui passamos a frequência normalmente. Por que quando eu passo a frequência, às vezes fica apagado em cima e embaixo? Porque isso aqui requer uma conexão com a internet. Aí demora um pouquinho. Vou voltar aqui para os créditos. Muito bem. Eu clicando em crédito, aparece aqui créditos. Essa opção aqui é um verificador de internet. Eu clicando nele, ele vai verificar se eu estou mesmo conectado à internet. Clicando aqui, aparecerá essa mensagem. Rádio Extreme Verificação. Você está conectado à internet. Clico em OK. Agora eu vou simular que eu não estou conectado. Deixa eu vir aqui e desconectar a internet. Agora eu venho aqui e verifico novamente. Aí aparece essa mensagem. Você não está conectado à internet. Erro 702. OK. Vou me reconectar de novo à internet. Para o vídeo não ficar longo. Essa opção aqui é um verificador de servidor. Eu clicando nele aqui, eu vou verificar qual frequência está disponível. Por exemplo, eu quero verificar o número 32.7. Clicando aqui, aparecerá essa seguinte mensagem. O 32.7 SHZ está ligado. Pronto. Como sabemos que essa frequência está ligada, então clicamos em OK. Pronto. Vocês já entenderam a base aqui, né? Certo? Esse micro SD aqui é o seguinte. Eu não vou explicar detalhadamente a fundo essa parte. Porque aqui você tem que estar com o micro SD conectado ao celular. E ter feito uma pasta chamada SHZ na raiz do micro SD. E colocar os arquivos .aspit dentro da pasta para poder funcionar o áudio. Muito bem. A gente vai voltar para os créditos. Aí vocês vão me explicar, Albert, para que serve essa opção onde tem o avião e a bola do mundo. Aqui significa o seguinte. Aqui você vai viajar... ...com algum país específico, algum lugar que você esteja saindo da sua cidade, certo? Como funciona isso aqui? Aqui é assim. Por exemplo, você está ouvindo o rádio ao vivo. De repente você entra em um lugar que não tem internet. Aí o que acontece? Automaticamente o Play vai se conectar recorde rádio. Dependendo da estação que gravou a sua programação, certo? Você tem que ter feito as configurações da pasta tudo certinho, certo? Eu não vou explicar isso detalhadamente aqui. Mas aqui vocês entendem como funciona. É só apertar aqui próximo e vou para a próxima frequência. Aqui também próximo e para a próxima. Clicando voltar, volta. Clicando aqui, vou para a última. Clicando aqui, volto para o início de novo. Interessante, né? Aqui embaixo é o ruído, para não esquecer. O recomendável é que você deixe isso aqui e aqui. Pronto. E essa parte aqui é um MP3 player. Para que serve isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Vamos suponhar que o seu celular Android seja antigo e não tenha suporte para o formato aspect. Aí aqui você pode simplesmente procurar uma música qualquer ou então baixar o arquivo universal do SHZ e conectar ele aqui normalmente, certo? Aqui é para quem usa versões de Android da versão 4.4 para baixo. Aqui eu já deixo um aviso aqui. Antes de viajar, baixe os arquivos atualizados. SHZ universal pode ser ouvido na raiz e micro SD em qualquer lugar do celular. Caso o seu Android for antigo, isso aqui é o formato, certo? É o MP3 universal. Como funciona aqui? Aqui é a pasta, você vai clicar normalmente e vai procurar a música que você quer ouvir ou então a programação, né? Nesse caso, onde você colocou, ficou no micro SD ou no armazenamento interno, onde for, certo? Vou voltar. Aqui é o play, aqui é o stop e aqui é o volume. Vou voltar aqui para os créditos. Pronto. Essa parte offline aqui, aqui próximo, tudo certinho, funcionando. Se vocês quiserem uma explicação mesmo a fundo, quando esse vídeo acabar, é só perguntar que eu irei responder. Pronto. Essa é a parte aqui do aplicativo, normalmente. Pronto. Eu vou voltar para os créditos aqui, que o nosso tempo é curto. Pronto. Essa opção aqui é rede local. Como funciona isso aqui? Extreme Wi-Fi Net Framework. Internet significa o seguinte. Vou clicar aqui. Aqui tudo é uma conexão com a internet. Por exemplo, vamos supor que uma emissora quer usar uma rede local. Ela entra em contato pelo site oficial pedindo para liberar o IP interno para ela poder usar em uma determinada rede, em uma determinada área. Para ela fazer isso, ela vai ter que colocar esse IP aqui, 10.0.0.100.3560 barra AspdSid. Resultado 1. Vai ter que usar o VLC Player para poder fazer a transmissão. Nesse caso aqui, para fazer a transmissão usando o VLC, isso aqui é outra coisa. Ok? Está fora desse vídeo. Muito bem. Essa parte aqui sempre é atualizada. Aqui tem que ter uma conexão à internet para poder isso aqui funcionar. Vou voltar aqui para os créditos de novo. Agora eu vou clicar aqui em área Net Framework LAN. Aqui já é offline mesmo do próprio software. Aqui, como podemos ver, IPLAN 192.68.0.100.3560. Só muda algumas coisinhas aqui e o AspdSid e a pessoa vai ter que usar o VLC para poder fazer a transmissão na determinada área específica onde ela quer. Muito bem. Não vou explicar detalhadamente a fundo, mas vocês estão entendendo como o software... Aqui, eu estou passando as frequências normalmente. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo aqui, na parte prática. Se tiverem dúvidas ou alguma coisa, podem me perguntar agora, nesse exato momento, na sala de aula, que eu irei responder a vocês ao vivo. Ok? E eu, professor, também. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.